E aí, seguidores que acompanham o canal JN News, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Sejam muitos bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso canal. E bom, pessoal, teve aí tretaço, galera. É caldo de tretônio no Big Brother Brasil 2023, viu, gente? Fique ligadinho porque o jogo da Discord acabou pegando fogo aí nesta madrugada. É isso mesmo. E teve uma tretaça meio que generalizada, ou completamente aí generalizada. Agora vamos entender a veracidade de alguns fatos aqui que aconteceu. Parece que teve carão, teve gente já querendo desistir do Big Brother e chororou pra todo contelado, viu, galera? Agora, se você é novo aqui e não é inscrito, já vai se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, mas deixe o seu joinha ativado, não se esqueça de compartilhar aqui os nossos vídeos. Pois do jogo da Discord, gente, da última segunda-feira, os ânimos dos brothers se exaltaram bastante. A madrugada foi literalmente caótica, né, pessoal? Vale dizer que Sarah acabou indo tirar satisfação com o Fred após o jogo da Discordia. O que todo mundo parou pra escutar a Sarah. Só que depois a Sarah, né, correu pro quarto e caiu no choro. Quem foi consolar a Sarinha foi a Lini Weerle, galera, que abraçou a Sarah. Começou a lhe encher de beijos ali e de carinho pra acalmar a sister, que estava bastante com a mente conturbada com relação a este jogo da Discordia. Será que esse jogo da Discord, gente, vai salvar o confinamento? Será que, né, esse confinamento tem salvação? Pessoal do Portal UOL, galera, tá fazendo até enquete aí, né, com relação ao jogo da Discordia, né, se o Big Brother Brasil, ele realmente terá salvação após essa treta toda aí meio que generalizada, ok, pessoal? Agora, vale dizer, gente, que, galera, depois da dinâmica, né, os brothers repercutiram o que foi falado no ao vivo. A treta começou no jardim, mas logo se transferiu pra sala. E nela, César brigou com Larissa e chamou Marvila de trair, galera. Mais uma vez, além disso, o Ricardo disse pra Amanda que ele é alvo, né, de Fred e Sarah, galera, que teve também um embate contra o youtuber. É isso mesmo. Vale dizer, pessoal, que o Fred, o Alface e o Fred acabou aí tretando, galera. Cadê aquela união, né, que eles tinham outrora? Agora, pessoal, Sarah também, né, assiste como eu já havia dito aí. Ela acabou tirando satisfação com o Fred após ele dizer que viu um olhar de ódio e maldade nela, né? No jogo da Discordia, quando você fala ali que você está vendo maldade e desespero, sim. Eu estou desesperada. Eu não quero sair daqui. É muito difícil você ouvir. Estou protegendo a sua aliada. Espero que você fique bem nessa situação. Sendo que eu estava indo pra o paredão e a outra coisa, não falem que vocês estão me protegendo. Sendo que não sou eu. Desabafou aí, pessoal, a Sarinha com o Fred, ok? É isso aí, Sarah versus Fred. Parece que Sarah resolveu agora, gente, sair de cima do muro, né, pessoal? É isso mesmo que vocês ouviram. A Sarah acabou saindo de cima do muro, gente. E resolveu tretar literalmente com o Fredito. E aí, galera, será que esse negócio vai salvar a Sarah desse oitavo paredão ou não? Agora, eu como mulher negra sinto pra caralho. Eu nasci pra priorizar pessoas. A psicóloga, galera, ainda explicou que quando o Fred justificou o voto nela antes do paredão, ela não conseguiu absorver muito bem, mas encarou e repercutiu a decisão dele de uma forma doce. Ela, então, disse que acabou sentindo e completou. Pessoas sentem. E eu, como mulher negra, sinto pra caralho. Porque os meus sentimentos são meu norte. Mas eles também me apagam. Porque eu nasci pra priorizar pessoas. Infelizmente, ponto, infelizmente, fecha aspa, né, galera? Agora, vale dizer também que Fred reclamou. Fred não gostou de Sarah ter desabafado aí que, por ser mulher negra, né, tem a posição de priorizar os outros. E disse que ela está usando a militância onde não cabe. O Fred ainda desabafou e disse que a Sarah está usando a cor da sua pele, né, em um lugar onde não cabe. Ela está aproveitando aí o ensejo que é negra pra soltar ali a bomba em cima do Fred. O que você achou? Será que, de certa forma, a Sarah, ela está agindo isso por quê? Né, pô? Será que ela está militando, como diz o Fred, galera? Comenta aqui. Quero ver o seu comentário. Beleza? Vale dizer também, gente, que Fred, né, também acabou culpando Marvila por briga. Além disso, Fred culpou Marvila pelos desentendimentos que teve na casa. Olha o que a minha proteção por você causou. Você está vendo? Disse ele pra cantora que ficou indignada com a declaração aí do Fred, galera. Bom, vale dizer que também, né, o Fred e o Alface acabou brigando, pessoal. É isso mesmo. Eles acabaram brigando aí, né, gente? E, digamos que aquela união que tinha outrora acabou sendo destruída pelo esse jogo da Discordia. Parece que Boninho resolveu mexer no jogo e tentar salvar o reality show. A amizade de Fred e de Alface acabou de vez, galera. Eles entraram com a bola toda, sempre ganhando provas junto, imitando até o luva de pedreiro, né, galera? Quando ganhavam a prova, saia correndo e gritava assim, tal. Enfim, pessoal. Parece que essa união acabou, sim. Acabou porque o Fred acabou chamando o Alface de traíra e ainda acusou o Alface de passar pro outro lado, que é o lado de Key e de César Black, né? Será que, de certa forma, galera, houve uma traição por parte do Alface com o Fred, gente? Ou não? Comenta aqui abaixo desse vídeo, né? Vale dizer que essa treta eu acho que não vai parar por aí, não, viu, gente? Eu acredito que essa treta vai muito longe, ok, gente? E parece que promete virar esse jogo aí, né? Fique ligadinho porque cabeças vão rolar. Então, galera, eu vou ficando por aqui, né? Mais tarde eu volto aí comentando um pouco mais com vocês. Eu volto aí com uma enquete mega atualizadíssima pra vocês aqui no canal, beleza? Então, vai ficando ligadinho aí. Comenta à vontade sobre essa treta aí. O que você achou, gente? Quero ver seu comentário. Valeu, até a próxima. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.